Ai Jesus… Ai Virgência Deixa a menina quieta! Você é chato. Vem, vem, vem. Cadê ela? Cadê ela? Ela já tá lá na frente, já, mano. Ué? Ué, que foi isso? Eita, porra. Deu ruim aqui. Ai. Gente, o que aconteceu? Socorro. Caramba, e agora? Meu Deus, ela ainda tá flutuando. Não tem ninguém segurando, gente. E agora? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, cara. Obrigado.